Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E bom, como vocês viram na descrição, o vídeo de hoje é o processo Primeiro, autorização de compra de máquina de recarga via pasta Porque sim, algumas OMS do estado de São Paulo estão exigindo que seja feito via pasta Autorização de compra E a segunda parte, que seria o apostilamento Então vai ter essas duas etapas nesse vídeo E antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações De deixar um comentário também, que isso ajuda bastante na visibilidade E se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador Pelo Seja Membro, pelo Apoia-se ou mesmo por Pix Lembrando que na descrição também tem a vaquinha que a gente está fazendo Para poder melhorar a qualidade de gravação do canal Se você gosta do canal, dá uma força lá também E agradeço aí de coração a cada um de vocês Então bora para o vídeo Pessoal, primeira etapa, autorização de aquisição de máquina de recarga por CAC Processo atualizado em janeiro de 2021 Pasta azul e é pasta de grampo e trilho Não é aquela pasta de elástico, é uma pasta que você vai furar o papel e vai realmente anexar ali as folhas É um processo bem simples Então, revisando aqui, pasta azul de grampo e trilho Primeiro documento é o requerimento ao comandante São duas vias originais e assinadas Que documento é esse? Esse aqui Basicamente, nome completo, número do CR, CPF, endereço completo com CEP Representante legal, você deixa em branco, é para casa de clube Telefone e e-mail O objeto, se você está solicitando para tiro desportivo ou para caça, é essa prensa E aqui o tipo, que é o que o pessoal mais se perde Por exemplo, tipo Máquina de recarga Calibre Máquina de recarga não tem calibre, então coloca não se aplica Especificações Vou dar um exemplo aqui da minha, por exemplo BST Que é a marca, certo? Marca BST Modelo P4 barra 1 Semi progressiva Pronto Quantidade 1 A máquina já está adicionada Agora é a hora dos DAIS DAIS barra matrizes Calibre 9 milímetros, por exemplo Especificações Jogo composto Por 4 ou 3 peças dependendo Quantidade 1 Se for colocar um segundo kit de DAIS, coloca aqui embaixo Caso não tenha, vai selecionar Excluir, certo? Dados técnicos, você pode colocar algum dado que você julga importante É, dos DAIS ou da prensa Fornecedor Fornecedor, por exemplo BST Precision CR CR deles Então aqui vai ser o fornecedor Então cada um vai ter o seu, né? Corrige isso aqui, ó Corrige isso aqui, ó Pra não dar BO Local e data É, aqui você vai apagar isso aqui Vai colocar o seu nome completo Certo? E vai assinar Basicamente Isso aqui é o primeiro A primeira pasta A primeira folha, na verdade Vamos apagar isso aqui Pessoal, só estou apagando isso aqui, ó Pra poder Arrumar Vocês viram que estava errada Essa parte, né? Estava na segunda folha Agora está ok São duas vias desse documento É Impresso e assinado Certo? Feito isso Já foi É Digamos que 50% Dessa prensa Desse processo de autorização de prensa É Segundo Item É uma cópia da identidade Pode ser RG Pode ser carteira de trabalho Qualquer documento Original com foto Lembrando Que o exército Ele dá preferência pro RG E os militares Devem apresentar Uma cópia da funcional Terceiro passo GRU Vai fazer uma guia de recolhimento da União No valor de R$25 Pra você fazer isso É isso aqui, ó Basicamente Acho que eu nunca fiz isso Então vamos fazer uma vez Pra vocês entenderem É Abriu aqui Certo? É Deixa eu só pegar o código Unidade de gestora 16 70 80 60 Certo? Tesouro nacional Fundo do exército Sempre que for Coisas do exército Aqui, ó Taxa de fiscalização De produtos controlados Avançar Número de referência Nesse caso 2241 Que é a autorização de compra Aí você vai digitar O seu CPF É Nome completo Valor da GRU Valor principal 25 25 Valor total 25 Certo? Feito isso Vai aqui Onde está Geração de GHTML Vai em baixar E clica em emitir Por quê? Porque você vai precisar Desse arquivo E se você perder Vai te dar Dor de cabeça Então É Feito isso aqui Você já teria gerado a GRU Faz o pagamento Da mesma E com O comprovante De pagamento Você vai realizar Esse preenchimento Aqui, ó Que é a ficha de dados Até ontem Estava fora do ar Vamos ver agora Pessoal Ainda fora do ar Certo? Mas vai gerar Essa ficha de dados E como vai funcionar? Essa ficha de dados Que você vai gerar aqui Vão ser duas folhas Uma vai ficar Na contracapa Da Da pasta E a outra Vai ser A primeira folha Então Protocolo de despacho Primeira folha Requerimento Segunda folha Terceira folha Melhor Terceira folha Também um requerimento Quarta folha URG Quinta folha GRU Sexta folha Comprovante de pagamento Certo? Tá feito o processo De autorização de compra E agora a gente vai Pro processo de apostilamento Voltando Pessoal Como eu disse pra vocês Essa é a etapa De inclusão No Sigma De aquisição De máquina de recarga E mais uma vez Antes de começar ela Pessoal Não se esquece do like Isso ajuda a gente bastante Na visibilidade do canal Não se esqueça também De deixar um comentário Isso ajuda muito também E mais uma vez Se você gosta do canal Cogito se tornar um apoiador E vamos continuar Processo também atualizado Em janeiro de 2021 Mais uma vez Pasta azul De grampo e trilho Ou seja Se você fizer O processo Na segunda região militar De autorização De compra por pasta Já compre duas pastas azuis Porque você vai usar O meu propostilamento Vamos lá Primeiro documento Daqui É o requerimento Atual comandante Que é esse documento Aqui ó Mais uma vez Você vai colocar Aquele cabeçalho Da que vocês estão acostumados Nome completo CR CPF Endereço Telefone E-mail Vai colocar o objeto No caso Tiro desportivo Caça Militar Entidade Dependendo do que for E aqui é o requerimento Para registro E apostilamento Então como funciona Já comecem corrigindo Isso aqui Pronto Vamos dar o exemplo Daquela lá Que a gente fez Tipo Máquina de recarga Calibre Opa Não se aplica Especificações Prensa BST P4 Barra 1 E aí você vai colocar O que está na nota fiscal Idêntico A nota fiscal Aqui Certo Quantidade 1 Os DAIS Mesma coisa Aí você vai colocar Idêntico A nota fiscal Vou até deixar Assim Que eu acho Que é mais Seguro Idêntico A nota fiscal Quantidade 1 Deixa eu só marcar Em vermelho Para vocês entenderem Que não é Isso que é para pôr É para deixar idêntico A nota fiscal Que tiver escrito Se não tiver mais itens Apaga Dados técnicos Coloca também Fornecedor ICR Também Opa Deixa quieto Vai 1 a 0 Para O Dei anexos Pode deixar em branco Ou pode colocar Alguma coisa Outras informações Também Local e data Vai colocar Onde a cidade Que você reside E a data Altera aqui Para o seu nome Completo Certo Tira esse assinatura Coloca o nome Completo Aqui E está feito Também A parte mais importante Do pedido de apostilamento Dessa vez É uma Via original E assinada Certo Segundo item Documento de identidade Como eu já disse Qualquer documento Com foto De preferência O RG Terceiro item Uma cópia Da autorização De compra Original E assinada Com o despacho Deferido Nota fiscal Uma cópia simples Lembrando que Todos os dados Da nota fiscal Devem estar Legíveis e coerentes Com o restante Da documentação Apresentada E aqui Você vai fazer Mais uma GRU Daquela maneira Que a gente ensinou Vai clicar aqui Para emitir a GRU Unidade gestora Vamos pegar aqui Eu não lembro 16,78,6 Tesouro Nacional Fundo do Exército 11,300,0 Número de referência Dessa vez É uma GRU De apostilamento Então o código É diferente Nesse caso Vai ser 2,0,2 Pessoal Isso aqui É porque Segunda região militar Cada região militar Tem o seu código Por exemplo Terceira região militar Seria 2,0,3 Quinta região militar 2,0,5 Então 2,0,2 2,4 2,4 Significa apostilamento Aí você vai colocar CPF Nome completo Valor principal Que são 50 reais Valor total 50 reais Vem aqui em Baixar PDF E clica em emitir Dessa forma Você vai salvar o arquivo Porque você vai precisar Dele posterior Muita gente Clicava em gerar HTML Já pagava pelo aplicativo Do Banco do Brasil E não tinha A GRU em si Para apresentar Aí Era dor de cabeça E como vai ficar Esse processo Aí detalhe Tem também A ficha de dados Que mais uma vez Está fora do ar Então não tem como Mostrar para vocês Mas É um documento Simples também De preencher Só que Para preencher ele Você vai precisar Do comprovante De pagamento Da GRU Então Quais são os passos Primeira folha Vai ser uma ficha De dados Que esse aqui Você vai fazer Duas vezes Duas impressões Pessoal Não vai fazer Duas vezes Vai imprimir Duas vezes Certo E aí vai ser Primeira folha Uma ficha de dados Segunda folha O requerimento Terceira folha Documento de identidade Quarta folha Autorização de compra Quinta folha Nota fiscal Sexta folha GRU Sétima folha Comprovante de pagamento Certo Vai juntar tudo isso Vai colocar na pasta Lembrando que Aquela outra Ficha de dados Que sobrou Vai ser na Contra capa E você vai poder Montar o processo De agendamento Certo Como eu disse Para vocês É um processo Bem tranquilo Não tem Não tem erro Não tem dificuldade E precisando A gente está sempre A disposição De vocês Muito obrigado Mais uma vez Por terem acompanhado O canal Mais acompanhado Mais uma vez Esse vídeo Um abraço Para todo mundo E até a próxima Tchau Obrigado.